Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre Sonhos de Munker Hill, do John Fante. Esse é um dos últimos livros publicados pelo autor, acho que foi publicado postumamente. Ele foi escrito quando o John Fante estava cego por causa da diabetes, então quem escreveu o livro foi a sua esposa, ele foi narrando a história. O livro foi escrito na década de 80, mas a história acontece na década de 30. A gente tem aqui o personagem principal, o Arturo Bandini, que é um personagem que se repete na narrativa do autor. Ele tem outros quatro livros em que o Arturo Bandini está presente, assim como o Henrique Nasck, do Bukowski, que também repete em vários livros. O Arturo Bandini é um escritor italiano, imigrante, que na verdade ele é americano, mas ele vem de uma geração que migrou para os Estados Unidos, da sua família. É uma família muito pobre, em que mora numa parte mais agrícola dos Estados Unidos, e ele vai para a cidade grande para tentar ser alguma coisa, para tentar viver a partir da sua literatura. O começo do livro é ele, trabalhando como garçom, só que ele conseguiu publicar um conto dele em uma revista muito famosa, um jornal muito famoso. Então, para além dele, enquanto garçom, ele era escritor, ele estava sendo reconhecido enquanto tal, e foi contratado por uma agência de roteiro, de cinema, e passou a ganhar um dinheiro a partir disso. Só que ele se sente muito infeliz com o que ele está fazendo, porque lá ele não consegue escrever o que ele quer escrever, a literatura dele, e ele fica à mercê dos roteiros cinematográficos, de edição de livros, de adaptação. Então, ele fica bem infeliz com isso, acaba sendo demitido, ele é contratado em outro emprego, dessa vez para cinema mesmo, para roteiro de cinema. Se sente feliz com isso, porque nunca ele consegue sentar e escrever a literatura dele, apesar dele conseguir sobreviver a partir disso, ter a grana dele, e sair de uma condição muito ruim de dinheiro. Sempre está muito mal de dinheiro, mas ele fica bem infeliz com isso. Ele é um personagem muito complicado, ele tem uma personalidade muito difícil, ele é muito impulsivo, então ele sempre troca os pés pelas mãos no que ele faz, ele estraga muito tudo que ele pode conseguir, assim, e é bem difícil, bem tortuoso. É um livro que é muito cômico, porque as situações são muito engraçadas em que ele se mete, que ele acaba passando, só que é muito triste também, é muito triste, se a gente for parar para sentir o que passa na vida dele. É um livro também muito rápido, são vários acontecimentos que acontecem nesse livro, na vida do Arturo Bandini, e que pegam a gente muito, assim, então ele inicia nesse bar, ele é contratado, aí perde o emprego, então ele consegue um outro emprego. Ele vem um escritor muito famoso, que ele admira muito, só que o cara trata ele super mal, então ele manda uma carta para o cara num restaurante, dizendo o quanto ele estava decepcionado e algo do gênero, de modo muito agressivo, o cara vai atrás dele, ele corre, depois desse emprego ele acaba sendo demitido, aí ele vai morar numa praia, para lá conseguir ter a paz e escrever o que ele quer escrever. E aí aparece um rapaz que é lutador, e é um conde, algo assim, e eles acabam tendo uma situação, que a namorada desse cara aparece, ele dá em cima dessa namorada, o cara vem bater nele, ele tem que fugir, aí ele vai para a pensão que ele morava em Monkey Hill, que lá ele tinha uma relação com a dona da pensão, enfim, ele chega a ser preso, ele expulsa, ele tem essa relação com essa dona. Mais uma vez mete pés pelas mãos e faz com que essa relação acabe, ele vai para a casa dele, vê a mãe dele, os pais, enfim, isso já na parte final do livro, e mais uma vez faz as coisas de darem errado por lá e volta para a cidade. Enfim, é uma narrativa que tem muita coisa e que em pouco tempo, assim, bem pouco tempo, e é bem intensa, mas é engraçada e é triste, assim, o nível que acontece das situações com ele. Quem conhece bem, tipo, eu já li Pergunte ao Pó, então a gente já tem uma relação com o Arturo Bandini por lá, tem uma diferença grande, assim, uma diferença de Pergunte ao Pó para a Sony de Monkey Hill, que no Pergunte ao Pó sempre o Arturo Bandini está em contextos de miséria, de pobreza, e sempre lutando, lutando muito para conseguir viver da sua arte, e aqui ele consegue emprego, ele consegue estar em contextos mais burgueses, raudianos, famosos, mas mesmo assim essa miséria está sempre nele, assim, de algum modo, a miséria é o lugar em que ele consegue se alimentar e alimentar a literatura que ele tem. Eu li uma dissertação de mestrado, e o nome dessa dissertação se chama A Simplicidade Mordente de um Protagonista, escritor Otselder, da Bruna Abelim. Otselder é um indivíduo que não pertence a um grupo determinado, então mostra muito bem esse contexto americano, de um tipo de literatura, de cinema que era vendido, de uma massificação dessa cultura industrializada, e o quanto o Arturo Bandini não conseguiu se encaixar nesse contexto. Aqui ela analisa as duas obras, ela analisa Sony de Monkey Hill e o Pergunte ao Pó, e ela faz uma comparação. E Sony de Monkey Hill, ele vem com isso, ele consegue adentrar esses espaços raudianos, com pessoas bem-sucedidas, mas que são pessoas muito superficiais, muito loucas e muito problemáticas, que não têm uma profundidade. E a literatura, a arte que é trabalhada nesses espaços, que Arturo consegue adentrar, são superficiais também, não têm profundidade, não têm senso crítico, não pensam a realidade da época, que é uma realidade da depressão americana, numa época muito difícil financeiramente, e o tempo todo tentar alienar as pessoas dessa percepção do que acontece ali socialmente. E é interessante aqui, porque nesse livro a apresentação é do Caio Fernando Abreu, eu conheci esse livro pelo Caio Fernando Abreu, e o Caio Fernando Abreu, ele foi um escritor que nas suas cartas e nas suas crônicas, ele sempre fala da dificuldade de ser escritor no Brasil, em que ele tinha que trabalhar como jornalista, ele tinha que escrever coisas que ele não queria escrever, para poder ter o ganha-pão. E aqui nesse livro a gente mostra muito a necessidade que o Arturo Bandini tem de aceitar as propostas de trabalho que chegam para ele, seja para editar determinados livros ou escrever roteiros para cinema, que era o que dava, dando dinheiro, mas ao mesmo tempo acabar por deixar de lado o tempo dele para escrever o que ele tinha que escrever enquanto o que ele acreditava, enquanto literatura. E aí aqui o John Funt, ele sempre vai ilustrar a década de 30, na perspectiva da periferia de Los Angeles, e se propõe sempre a mostrar o lado esquerdo das coisas. Então a gente tem o sonho americano, a gente tem o Hollywood, mas aqui o John Funt mostra a periferia, ele mostra as problemáticas sociais, ele mostra a prostituta, o bêbado, o maluco, o pobre. Então é bem bacana isso, com o que ele quer lidar dentro desse contexto de sonho americano. Porque também o Hollywood vende o sonho americano para as pessoas, o cinema em si. E é interessante assim que a autora dessa dissertação de mestrado, ela compara a literatura do John Funt com o novo realismo, que foi um movimento realmente da década de 30, através da arte, e que trata a partir dessa percepção da realidade. E aí eu associo muito o novo realismo, eu não sei se existe uma diferença sobre o novo realismo com o neorrealismo, mas, por exemplo, filmes como Cidade de Deus, Central do Brasil, mostram muito bem esse contexto de realidade, de uma realidade brasileira, ou de uma zona periférica, e transforma isso em um tipo de arte. Aí ela diz, a partir de técnicas já conhecidas, ele tem uma escrita muito simples, muito acessível, mas se você for olhar com uma delicadeza, você vai ver o quanto... Nessas minúcias tem muito, muito. Ele incorpora a trivialidade da vida cotidiana, daqueles personagens que se esbaldo no lado negro da vida, oferecida pelo País das Oportunidades. Reflete outro viés para se pensar o mundo do capital e das massas. Ele desenvolve nas suas narrativas uma simplicidade aparente, que no fundo reflete as dores dos marginalizados, pela América através de uma linguagem direta, crua e de baixo calor. Aí é interessante aqui, que o Arturo Bandini, quando ele está em Hollywood, ele está nesse contexto burguês, ele conhece uma personagem chamada Velda Van Der Zee, que é uma roteirista, e ele consegue escrever um roteiro sozinho, porque com ela ela entra num transe em que ela fala muito das memórias dela, com quem ela se relacionava. E é uma lista imensa de atores famosos, de pessoas extremamente famosas, e que o Arturo acredita que ela está mentindo a respeito, e ela fica assim bebedando, mas é uma mulher que tem muito dinheiro. E aí ele percebe, porque ele convive tanto com essas pessoas da classe burguesa e com as pessoas pobres. A Bruna Arose diz que, ao conviver com elas, denuncia toda a hipocrisia, angústia, desilusão, histeria, vícios e egocentrismos, que são característicos do meio artístico que ele frequenta. Arturo desfruta tanto das experiências nos lugares mais burgueses, quanto no subúrbio, porém, nos ambientes burgueses, se esgota rapidamente. Então busca sempre experiências mais radicais, até porque dessas experiências mais radicais, que estão nesses contextos periféricos, é que ele se alimenta da sua arte, que ele cria sentido para as coisas. E aí ela vai encerrando, dizendo que o Arturo denuncia a hipocrisia da ordem social vigente, que apresenta como arquétipo de sucesso aqueles com dinheiro e fama que produzem meios culturais de qualidade intelectual inferior. Já os personagens de Banque Rio e seus arredores não mostram preocupação com futilidade ou status, apenas tentam viver a vida da melhor maneira possível, dadas as circunstâncias sociais desse período. Tem uma vizinha prostituta que ele entra no quarto com ela e que ela está lendo um livro do Zola, chamado Naná. Então, enfim, é uma precariedade ali, mas é ao mesmo tempo uma intelectualidade, uma profundidade artística, digamos. E assim ele renuncia à literatura que é fabricada nos ambientes prestigiados de Hollywood e assume a posição de escritor marginalizado quando se posiciona em relação ao lugar onde pertence ao subúrbio, à Banque Rio. É um livro muito interessante, assim, porque ele lida muito com esse pior, digamos, social e ele vai pra isso. No começo, quando eu estava lendo, eu achava, caramba, mas por que esse cara não se aquieta e faz o que tem que fazer, né, pra ficar bem? Mas ele precisa ser sincero consigo mesmo, né? Apesar de que ele o tempo todo está muito perdido, ele não tem foco, as coisas vão acontecendo e ele vai vivendo. E isso é muito tortuoso. O tempo todo ele está sangrando. E ele se perde mesmo, assim, ele é muito contraditório. Mas, enfim, é bem legal, assim, deixei a indicação da Sonho de Banque Rio do John Fante. Pretendo ler o Pergunte ao Apólogo mais. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.